Pessoal do Bola Furada, aeroporto de Londrina, daqui a pouquinho o Leque embarca direto para Recife, onde vai enfrentar o Náutico na Arena Pernambuco. A gente está aqui com o Germano. Germano, resultado contra o Goiás era o que ninguém esperava, mas a tabela pelos outros resultados também ajudou, né? É, na verdade, nós tivemos um grande resultado fora no início do retorno, esperávamos um resultado melhor diante do Goiás. Estamos nós aqui preparados novamente para poder buscar esse resultado fora de casa. A gente sabe que nós tivemos a grande oportunidade de se aproximar e entrar no grupo de classificação, naquela rodada, naquele momento, naquele jogo. Mas acho que temos que ter o equilíbrio a ponto de ter maturidade, de poder nos reorganizar novamente para ir para essa próxima rodada e somar contas de Anjos do Náutico. Sabemos que é uma equipe difícil, uma equipe muito equilibrada na competição, uma equipe que está nessa busca pela classificação, um confronto direto, uma equipe também que acabou vencendo fora de casa nessa última rodada. Mas acho que diante das estratégias que nós montamos para essa partida, acho que a equipe é muito focada em fazer um bom resultado. Já deu para assimilar certinho o que vocês erraram no jogo contra o Goiás para não repetir contra o Náutico? Nós temos que ter essa dinâmica de poder não pecar novamente nesses erros para a gente continuar buscando, somando pontos em uma competição tão difícil como essa agora. E o quanto de esforço nós temos feito de buscar esses resultados fora, o quanto é difícil estar podendo jogar fora. Mas é em cima disso que a gente tem nos unido, juntado forças para mais uma vez a gente poder obter um resultado positivo. Germano, eu disse para o Tenkat o seguinte, fora de casa o Londrina tem um bom retrospecto, só que anda pecando muito a questão dos cartões. Como que vocês estão procurando? Porque teve a questão do cartão contra o CRB e desfocos que foram muito importantes contra o Goiás. Isso acabou prejudicando o Londrina também, né? Mas eu acho que nós não podemos mudar um fator que nós temos, que é muito forte, que é uma consistência, uma marcação muito forte que a gente acaba tomando. Teve um jogo que antes de começar o jogo, o árbitro foi me questionar a nossa equipe em função do número de cartões que acaba tomando. Então muitas das vezes não é nem o fato pelo lance em si, mas talvez por esse número de cartões que nós vemos tomando. E o árbitro já está sabendo disso. Então muitas das vezes nós somos punidos porque a falta faz parte do jogo, a falta faz parte da competição. Muitas das vezes o árbitro acaba com um rigor tão grande e acaba nos punindo, mas acho que nós não devemos ficar num momento pensando em não tomar cartão e acabar punindo a nossa característica. A nossa característica é uma marcação muito forte, uma marcação alta e eu acho que independente desse número de cartões que nós temos tomado, não podemos deixar de baixar esse nível de marcação que nós temos. Então as coisas acabam sendo consequências no decorrer da partida, mas muitas das vezes eu vejo também, não é desculpa isso, mas é uma marcação um pouco mais acirrada ou relevante no momento que o cartão faz parte do jogo e a falta em si faz parte do jogo também. Pessoal, esse foi o Germano, então vamos deixar o Londrina embarcar para fazer um bom jogo contra o Náutico. Valeu! Um abraço, até mais!